A CIDADE NO BRASIL 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 quietinha, porque é assim, os advogados têm muitos trabalhos para fazer e nós só temos aquele. Aquele é que é importante para si, portanto vai ter com ele, vai falar com ele e você vai conseguir ter estes documentos na sua mão e vai fazer o seu negócio. Mas você vai ter que se mexer. Está bem, querida? Mexa-se mais, não fica à espera. Senão você é assim... Minha querida, tem que se mexer, está bem? Com este advogado. Minha doutora, mas o meu filho está sempre a falar que aquelas pessoas, tu se lemas, aquelas que estão no governo, sem ser assim nada, vai passar uma estrada à frente dos nossos negócios. Mas vai aparecer uma pessoa que vai resolver isto. Está aqui uma pessoa com muita força que vai resolver isto. O seu filho que se mexa porque há sempre uma maneira de resolver as situações e aqui o Tarot diz-me que sim que vai resolver esta questão. Está bem, querida? Não desista. Está bem? E vai receber o meu trevo da sorte, vai andar sempre com ele, vai ver que as coisas se resolvem mais depressa. Está bem, querida? Beijinho-te grande, beijinho-te grande. Vamos continuar então com Balança. Balança está com a carta do dia Arranha de Copas, que indica que tem uma boa amiga perto de si. Dedique mais tempo às pessoas mais próximas. E agora o seu número da sorte é o 49. Capricórnio está com o 3 de ouro, que indica que pode, portanto, tem poder financeiro. As finanças estão estáveis, que bom, amealhe tudo o que puder. Nestas alturas é que é desmontado. O seu número da sorte é o 13. E Carneiro está com a roda da fortuna, que significa que a sua sorte está em movimento. Aproveite as novas oportunidades. O seu número da sorte é o 10. Caranguejo está com a carta do dia Oaste de Paus, que significa que está cheia de energia. Partilhe a sua energia, as suas ideias, com os seus superiores, com os seus colegas, que a vida assim vai avançar muito melhor. E o seu número da sorte é o 23. E agora vamos então rezar juntos hoje. Hoje vamos rezar a São Lourenço e peça-lhe sorte e proteção em todos os momentos da sua vida. Vamos então rezar juntos? oração a São Lourenço. Concedem-me, senhores, pela intercessão do vosso servo, São Lourenço, a graça que tanto vos peço. E aqui deve fazer o seu pedido. Pelaquilo que você quiser, pela sua saúde, por alguém, por um problema que esteja a atravessar no momento, aqui deve dizer o seu pedido. e diz assim, meu querido São Lourenço, eu peço, tem-se pura intercessão de Jesus Cristo, que o meu pedido se realize. Eu tenho a certeza que vai acontecer um milagre na sua vida. Porque eu acredito em milagres. E quem não acredita em milagres, não é realista. Este número, portanto, esta oração, vai estar no Facebook, Maria Helena, ponto de equilíbrio. Mas se não tiver, já sabe que vai ligar para este número, para o 00351, seguido 211, 167, 167, e eu mando esta oração para qualquer parte do mundo. E agora vamos continuar com o escorpião, que está com a carta do dia ao haste de espadas, que indica bons resultados. Portanto, mostra o seu empenho, e o seu sucesso será garantido. O número da sorte é o 6. O torre está com a carta do dia ao sol, que significa glória, sucesso. Portanto, mantenha a determinação, alcance a glória a nível profissional, e na sua vida em geral, que você tanto merece. E o número da sorte é o 19. E agora, o leão está com a carta do dia ao 5 de paus, que alerta para um possível fracasso. Mas também, muitas vezes, é preciso perder para ganhar. Está bem? Inscreva-se numa atividade física, faça alguma coisa, faça ginástica, para se distrair, e tenha pensamentos positivos, que você vai vencer. Vai ver que é assim, vai dizer assim, isto é um mal que veio por bem. E o seu número da sorte é o 27. Agora, Géme está com o louco, que indica que o seu espírito de aventura está em destaque. Momento pouco provável para gastos, portanto, agora não posso fazer comprinhas nenhumas, está bem, vão me portar bem. E o nosso número da sorte é o 22. E agora, hoje, vai encontrar o seu ponto de equilíbrio, ao aprender a aceitar, sem exigir respostas. Se alguma coisa na sua vida não tem explicação, deixe de sofrer, deixe de procurar respostas.